Música Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos E você luta Voltando Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto o primeiro abate Inimigo eliminado Inimigo eliminado Aquela garantir aliado eliminado Inimigo eliminado Até que você seja tão brilhante quanto o primeiro Continua assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Inimigo eliminado Inimigo eliminado Inimigo eliminado Nós podemos saber Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Você eliminou um inimigo Seu filho destruiu uma torta Nós podemos fazer isso Por escrito E atualizado Continuem assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Nós podemos fazer isso Continuem assim Até que você seja tão brilhante O inimigo eliminado Todo mundo erra, mas Só crianças boazinhas sabem perdoar Seu time destruiu uma torta Nós podemos fazer isso Sinto a eliminação Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Não existe futuro Nós podemos fazer isso Aliado o eliminado O inimigo eliminado O inimigo eliminado Tudo a eliminação Você destruiu a torre Você destruiu a torre Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Não está ligado Nossa torre foi destruída Inimigo eliminado Inimigo eliminado Eu não sou mais aquela garotinha chorona Seu time destruiu uma torre Nós podemos fazer isso Nós podemos fazer isso Inimigo eliminado Inimigo eliminado Inimigo eliminado A esperança só morre quando você Não está ligado Não está ligado Nós podemos fazer isso Nós podemos fazer isso Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto um aliado eliminado. Um aliado eliminado. Você desculpa a torre! Não existe futuro pra vocês, ratinhos de laboratório. Não tá ligado! Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. Hora de pingar! Nossa torre foi destruída. Nós podemos fazer isso. Reúna o fim. Nós podemos fazer isso. Hora de pingar! Nossa torre foi destruída. Aquela garotinha de antes vai salvar alguém. Ele não é inimigo. Ele não é inimigo. Aliado eliminado. Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. Daqui pra frente. O inimigo é eliminado. A hora de poder. Novo inimigo. Nós podemos ser inimigo encurecido. Todo mundo erra, mas só criamos boazinhas, sabe, pessoal? Por exemplo, o... Centralizado! Dupla eliminação! Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. Nós podemos fazer isso. Você já pensou em treinar um pouquinho? Inimigo eliminado! Você eliminou um inimigo! Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. Você eliminou um inimigo! Inimigo eliminado! Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. Você tem que pegar você? Foi escrito! Vamos! Inimigo eliminado! Só em mim, até que você seja tão brilhante! Vitória!